Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, meu povo, que coisa boa, hein? Eu estou aqui já ao vivo com você no 6 Horas Notícias para trazer muita informação, viu? Muito conteúdo. Também eu quero as tuas fotos, né? Para a gente mostrar quem é que está aí do outro lado da telinha com a gente, quem é que está tomando esse café da manhã gostoso com a gente. Quero saber o que tem no seu café da manhã nessa sexta-feira, se tem algo especial aí, né? Pessoal que está indo para o trabalho, pessoal que está se arrumando para ir para a escola. A gente tem recebido muitas fotos de crianças, né? Não só aqui da capital, mas de municípios do interior do estado que assistem a gente aí nessas primeiras horas da manhã. E olha só, a gente começa aí o 6 Horas Notícias com os destaques de hoje. Roda o VT. Ex-militar da Força Aérea é morto a tiros na zona leste da capital. O homem pode ter sido vítima de uma emboscada. Policiais militares flagram criminosos tentando arremessar celulares para dentro do presídio. Marido é condenado por matar a mulher a facadas em frente à filha de 6 anos de idade. Na Zona Oeste, o homem é preso suspeito de esterionato. Ele chegou a levar mais de um milhão de reais das vítimas. Em Manacapuru, sargento é preso suspeito de estuprar uma jovem de 14 anos. Ele já responde pelo crime de estupro contra uma criança de 8 anos de idade. Justiça do Amazonas nega pedido proposto pelos órgãos de defesa do consumidor para reduzir o preço da gasolina nos postos da capital interior. Operadora de plano de saúde é condenada a pagar 20 mil reais de indenização a paciente diagnosticada com lúpus no Amazonas. Justiça do Estado suspende pagamento de pensão especial ao ex-governador José Melo e investiga concessões de aposentadoria dadas a outros ex-governadores. E no futebol, o Manaus enfrenta amanhã o Caxias do Rio Grande do Sul pelas quartas de final da Série D do Brasileirão. O jogo é na Arena da Amazônia. E a gente vai estar lá torcendo pelo Manaus. E se muito mais você vê no 6 Horas Notícias dessa sexta-feira, que já está no ar. Bom dia pra você. Eu começo dando uma notícia, infelizmente, nada boa. Olha, gente que tem carro, abastecer o carro não tem sido nada fácil, viu? A gasolina está cada vez mais cara nos postos aqui de Manaus e também no interior do Estado. E olha só, gente, esse valor que é considerado abusivo aí deve permanecer por um tempo indeterminado. Isso porque a Justiça do Amazonas negou o pedido proposto pelos órgãos de defesa do consumidor contra as distribuidoras de combustíveis e postos aqui em Manaus, né? Que pretendia reduzir o preço da gasolina comercializada, não só aqui na capital, mas também no interior do Estado. Ontem eu fui para as ruas saber o que os motoristas acham disso, viu? Confere aí. Nas ruas, motoristas insatisfeitos com o preço da gasolina que em alguns postos chega próximo a R$ 5,00 o litro. Eu acho um absurdo, a gente já paga muito caro o valor e parece que os preços estão combinados, porque a gente não tem lugar para escolher, né? Diz que a Petrobras já deu um abaixo aí, né? Mas não é repassada para os postos, né? E a gente está sofrendo com isso. E olha, o alto valor dos combustíveis nos postos deve permanecer. O juiz da segunda vara da Fazenda Pública do Amazonas, Leoneife Igliolo, negou o pedido feito pelos órgãos de defesa do consumidor para a redução do preço dos combustíveis nas distribuidoras e postos de Manaus. O juiz anexou a sentença à tabela da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que mostra aí os tributos que são colocados no preço final dos combustíveis nos postos. Entre eles, tributos federais, estaduais, além das margens brutas de distribuição e revenda. Além do PROCON, Ministério Público e Defensoria argumentaram que há abusiva elevação dos lucros nesse mercado de venda de combustíveis no Amazonas. Os órgãos pretendem recorrer da decisão na Justiça. Nós pedimos, acima de tudo, o que é mais importante, que o juiz determine, como uma determinação judicial mesmo, que a cadeia, postos e distribuidoras reduzam para chegar ao consumidor. Quem aperta o orçamento para abastecer o carro se mostra revoltado com a decisão. Como é que a gasolina é vendida lá para a Bolívia aí a R$ 1,50 e nós pagamos R$ 4,32 aqui? É isso é que tem que ver. Ai, quem dera que fosse R$ 1,50, hein? Olha só, aqui em Manaus, os bairros mais afastados do centro ainda sofrem com a falta de infraestrutura e também de segurança pública. Já em outros locais mais próximos, são mais assistidos pelo poder público. Isso acaba gerando uma instabilidade em toda a capital. Veja na reportagem. Rua sem manutenção, esgoto a céu aberto, falta de água encanada. Realidade de quem vive na zona leste de Manaus. Ah, quando chove ali, alaga tudo. Na rua Tom Jobim, no bairro Jorge Teixeira, os moradores cansaram de esperar pelo poder público. Falta água na casa das pessoas. No improviso, transformaram o poço comunitário em fonte de abastecimento. As torneiras foram arrancadas e esses canos improvisados levam agora água até as residências. Não há saneamento básico e a água suja é lançada na pista. Esta aqui é a rua Volta Redonda, no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa. Exatamente aqui onde eu estou passando deveria ser a calçada, mas ela está tomada pelo mato. E a rua está assim, cheia de entulhos e muitos buracos. De acordo com os moradores, há pelo menos 10 anos que nenhuma equipe de infraestrutura vem aqui no local para trazer qualquer tipo de benefícios para a comunidade. Os vizinhos improvisam para que os carros não atolem em dias de chuva. Quando chove, a rua é uma desgraça só, porque ninguém consegue andar aqui, porque não é que fique alagado, mas desce com muita força a água e termina arrebentando o asfalto, como está vendo aí, fica essas lombadas aí em toda a rua, quatro, e a Tom Jobim nunca mais ninguém nem passou por aqui para arrumar. Para este antropólogo, a desigualdade é algo comum nas cidades do país. Como são pessoas que geralmente têm pouco acesso à informação, aos seus próprios direitos, um baixo nível de organização social e também não fazem parte dos grupos dominantes da economia da cidade, então eles acabam sendo deixados de lado na questão das políticas públicas. No bairro Cidade de Deus ou na Norte, os pontos de ônibus são assim, conforto zero. O cenário muda se o ponto de ônibus for na zona centro-sul. Este empresário explica que devido aos problemas estruturais das zonas norte e leste, as construtoras evitam invertir nelas. O metro quadrado na zona leste, por exemplo, custa hoje R$ 3.300,00, contra R$ 4.800,00 na zona oeste. Na zona centro-sul, pode chegar a R$ 5.000,00. Essas regiões têm terrenos mais compatíveis com esse perfil de produto, a verticalização é mais natural, é mais óbvia nessas regiões. O padrão de acabamento desses produtos exigem que sejam mais próximos ao tipo de público que ele se propõe a atingir. Então, todos esses motivos acabam fazendo com que o preço de venda dessas áreas seja um pouco mais caro. Diferença grande, mas justificada. Infelizmente, o poder público deixa em segundo plano os moradores das zonas afastadas, que também deveriam, como cidadãos, ter os mesmos direitos, independente da zona em que moram. Deveriam mesmo, porque todo mundo paga imposto, né? Independente de onde você mora, você paga impostos, impostos, tributos federais, tributos municipais, tributos estaduais. E olha, ninguém merece chegar em casa, né? Depois de um dia cansado de trabalho e encontrar uma rua esburacada, comprar um carro novo, colocar aí na rua. Mostra pra gente aí, Gisiel, a condição dessa rua aí, que o Juliano... Olha só, gente, isso aí, esse poço de água que era pra ajudar aí os moradores, né? Aí jorrando, água abandonada, um estado deplorável aí. Infelizmente, aí a gente chama atenção, a gente pede aí ajuda da Seminf, né? Pra olhar por esses bairros aí, principalmente na zona leste da capital, que a gente vê muito mato, muito buraco, muito abandono, né? Na verdade, não é só... Não são só as pessoas que moram em bairros considerados nobres, né? Que merecem ter infraestrutura, como o Juliano falou aí na reportagem. Todo cidadão paga seus impostos em dias, merece aí o mínimo de dignidade. Isso é obrigação do poder público. A gente chama a atenção da Seminf aí pra isso, viu? E olha só, gente, vocês já receberam aquelas ligações, assim, eu recebo muito, viu? De operadoras oferecendo planos, normalmente alguma coisa pra aumentar a sua conta? Pois é, esses serviços, né, podem chegar ao fim. Isso porque a Anatel criou um site onde o consumidor pode se cadastrar pra não receber mais esse tipo de chamada, né? Chamadas normalmente indesejadas, às vezes a gente tá... Normalmente a gente tá ocupado e o povo quer oferecer plano, quer oferecer várias coisas pra aumentar aí a nossa conta, mas isso pode acabar. Veja na reportagem. Quem nunca ficou irritado com ligações de operadores de telemarketing? Aqueles que oferecem serviços que não precisamos. Me ligaram já bastante mesmo, né? Em momentos que... inadequados, né? É chato, às vezes, né? Bloqueio, eu sempre bloqueio. Só que sempre eles arranjam outros números pra ligar. Eusimar conta que recebe ligações constantemente de uma empresa de telecomunicações e que por várias vezes solicitou que retirasse o contato dela da lista, mas nunca teve o pedido atendido. Eles ligam constantemente, de manhã à tarde e de noite, oferecendo pacote. Então são várias pessoas diferentes. Eu acredito que é um telemarketing deles, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, as reclamações com relação ao telemarketing vinham crescendo nos últimos dois anos. Por isso, eles decidiram criar esse site onde as pessoas podem se cadastrar para não receber mais esse tipo de ligação. Só que essa lista nacional de não perturbe, ela só é válida para chamadas feitas pelas empresas de telecomunicação. Isso não está incluído outra oferta de produtos, tá? Porque ainda, nacionalmente, ainda não tem uma regulamentação que ofereça essa garantia. Mas a Anatel já está antecipando e tomando a decisão de solicitar que as prestadoras de telecomunicações bloqueiem aqueles usuários que não querem mais receber telemarketing. Desde a última terça-feira, aproximadamente um milhão de pessoas já se cadastraram no site www.namepertube.com.br. O prazo para que a solicitação de bloqueio seja atendida é de 30 dias. Caso as empresas de telecomunicações não cumpram com a regra e insistam nas ligações, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Quando uma pessoa quer um plano diferenciado, vai lá no site da empresa, né? Vai lá na loja física, não precisa estar ligando todo o tempo. Que bom, viu? Que bom que a Anatel resolveu, de fato, fazer aí esse site para a gente se cadastrar e evitar esse tipo de constrangimento. E olha só, nesse momento há duas operações policiais aqui na capital do Amazonas, uma da Secretaria de Segurança Pública do Estado, na Zona Norte, e uma outra da Polícia Federal, a MEI Chapiama, já está a caminho para acompanhar. Essa da Polícia Federal, inclusive, é um condomínio de luxo aqui da capital. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com a MEI Chapiama para mostrar todos os detalhes dessa operação aí para você de casa. Mas por falar em você de casa, você já tirou a sua fotinha de hoje? Você vai me mostrar o que tem no café da manhã? Bora tirar a foto, Ricardinho? Bora lá! Mais uma! É isso aí, manda seu nome, manda seu bairro, né? Manda, diz de onde que você está falando. E olha, eu quero mandar um beijo especial hoje para a dona Iassi, que é a mãe da Meire, a nossa produtora, que a Meire fica falando que eu não coloco a fotinha dela lá no... aqui no 6 Horas Notícias. Dona Iassi, mande sua foto, que a Chefna já está ligadinha ali para botar a sua foto. Está aí o WhatsApp na sua tela. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todas as fotos dos nossos telespectadores nessa sexta-feira. Agora são 6 horas e 13 minutos. Não sai daí não, que eu volto já. Não sai daí não, que eu volto já.